Oi gente, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou passar pra vocês uma rotina de cuidados com o cabelo que vai te ajudar muito pro seu cabelo crescer muito rápido e super saudável. E sim, vocês podem ver que eu tô com uma maquiagem mais naturalzinha hoje. Gente, acordei com essa vibe de natural, de ficar bem clean, assim, aquela make nada, sabe? E foi isso que eu escolhi hoje pra gravar. Mas então, bora lá começar o vídeo. Antes, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma dessas dicas por aqui. Então, bora lá começar. A ideia dessa rotina de crescimento é você fazer o seu cabelo não quebrar. Porque o seu cabelo crescer, ele vai crescer praticamente sempre. Mas o maior problema das pessoas que não conseguem fazer o cabelo crescer é manter o comprimento, ou seja, as pontinhas. Então, se o seu cabelo crescer, mas ele continuar quebrando, não vai adiantar nada, gente. Por isso que tem gente que parece que chega em um comprimento e não sai desse comprimento nunca mais, sabe? Só que se você reparar, principalmente se a pessoa fizer tintura, ou então descolorir, quer fazer luzes, você vai ver que a raiz da pessoa tá crescendo, só que o cabelo não tá aumentando em comprimento mesmo. Isso acontece porque o seu cabelo não tá saudável o suficiente e tá quebrando. E pra isso não acontecer, você precisa cuidar muito bem do seu cabelo. Então, a primeira coisa que você vai fazer nessa rotina de crescimento é usar um shampoo e um condicionador profissionais. Sim, porque um bom shampoo profissional limpa muito bem a raiz do seu cabelo. E principalmente o seu couro cabeludo, deixando o seu cabelo saudável, limpo. E isso importa muito pro seu cabelo conseguir crescer da raiz. Agora, o condicionador protege o cabelo, hidratando ele, selando a cutícula do seu fio. Então, é essencial que você use um bom shampoo e um bom condicionador também. Eu, inclusive, vou deixar algumas recomendações pra vocês aqui na descrição do vídeo. Então, depois corram na descrição do vídeo e clicar nos linkzinhos ali, que eu deixei várias sugestões de bons shampoos e condicionadores. Agora, o kit que eu mais tô usando atualmente, que se deu muito bem com o meu cabelo, é esse aqui, que é o Miracle da Trust, gente. Tem sido o meu kit de shampoo e condicionador preferido atualmente, porque é o que eu mais uso, gente, sério. Mas isso não significa que eu não goste de outros, tá? E que não existam outros bons ou até melhores pro seu cabelo. Cada caso é um caso. Eu sempre falo pra vocês que eu passei anos usando o Ultra Hydration Plus da Trust. Eu confesso pra vocês que ele ainda é o meu queridinho, que eu amo muito ele. Então, um bom shampoo vai cuidar da sua raiz e do seu couro cabeludo. Por isso, você vai aplicar o shampoo só nessa parte de cima. Então, o shampoo é só na raiz do cabelo mesmo. E o condicionador, você começa das pontas, depois vai subindo um pouquinho pro meio e depois passa nessa região aqui, gente. Mas presta atenção, olha o tamanho de distância que eu deixei da raiz pra onde eu passo o condicionador. Isso é muito, muito, muito importante. O segundo produto que você deve usar pro seu cabelo crescer muito mais saudável é um leave-in, gente. Esse aqui é um dos que eu recomendo pra vocês, que é o Day by Day da La Moda Vegan da Trust. Eu também recomendo muito esse spray multifuncional da Hidratei, eu gosto muito dele. É o que eu mais tenho usado atualmente. E ele vai proteger realmente o seu cabelo depois da sua lavagem. Então, você vai usar o leave-in todas as vezes que você lavar depois da lavagem. No caso, depois que você lavou todo o seu cabelinho lá no banho, você vai passar um leave-in quando ele já estiver seco. Olha aí, eu falando besteira, gente. Você vai passar um leave-in no cabelo ainda molhado. Pode repassar ele no cabelo seco também, mas assim que ele estiver molhado, depois que você saiu do banho, você vai aplicar um leave-in. E sempre, sempre, sempre seque com uma toalha antes pra você retirar o excesso de umidade. Eu mostrei pra vocês como aplicar o protetor térmico nesse vídeo aqui. Então, é esse o passo a passo que você vai seguir pra aplicar o leave-in também. Se o seu cabelo for fino, espirra nas pontas e no comprimento. Porque se você passar ele muito aqui em cima, muito na raiz, assim, do seu cabelo, o seu cabelo vai ficar pesado e não vai ficar com o aspecto muito bonito. Vai ficar até meio encebado, sabe? Muita gente me pergunta o que é o cabelo pesado. O cabelo pesado é aquele cabelo meio encebado, assim. Quando a gente fala que o produto pesou, é por causa disso. Agora, se o seu cabelo for mais grosso, pode espirrar ele por todo o fio. Segue aquele passo a passo que eu falei pra vocês no vídeo do protetor térmico. O terceiro produto que vai ajudar o seu cabelo a crescer muito saudável é o olhinho capilar. E pra isso eu recomendo demais, demais, demais o Dark Oil da Sebastia, gente. É o meu preferido de sempre, é o que eu mais uso. Eu gosto bastante de outros também, de outras marcas, mas esse aqui é o que eu mais uso. E é o que eu mais vejo efeito no meu cabelo. Então, se você tiver o cabelo seco, o cabelo mais grosso, eu acho que você vai gostar mais do Dark Oil também. E pra aplicar o óleo, você sempre começa das pontas, gente. Sempre aplica bem nas pontas, dá uma olhadinha na mão antes de aplicar, pra poder ver se você já deixou o produto meio glossy. Eu sempre falo isso pra vocês, né, gente? Mas é que eu não acho uma definição melhor que glossy. Glossy, pra mim, é a definição perfeita. O olhinho vai super tratar o seu cabelo. Então, faz toda a diferença. E na hora de aplicar o seu olhinho, sempre se lembre que menos é mais, gente. Gente, não lota de produto, porque senão o seu cabelo vai ficar encebado, você não vai gostar do efeito e vai culpar o olhinho. Nunca, nunca, nunca passe o olhinho na raiz. Isso pra todos os tipos de cabelo. Não pega o olhinho na mão e vem passando na raiz. Pelo amor de Deus, não faz isso. E se o seu cabelo for mais seco, ou você sentir uma necessidade maior, eu sempre falo que, tipo, se o cabelo for mais comprido, às vezes você sinta mais necessidade de reaplicar o olhinho. Então, às vezes eu reaplico o olhinho todos os dias. Mas, se o seu cabelo for mais fino, ou o cabelo mais curto, você não precisa reaplicar o olhinho todas as vezes. Basta passar todas as vezes que você lavar o cabelo. Mas não precisa reaplicar todos os dias, no caso. E o segredo dessa rotina pro seu cabelo crescer muito é você proteger o seu cabelo da raiz às pontas. Então, você vai tratar o seu cabelo das raiz até as pontas dele, pra ele ficar perfeito e crescer muito. E sempre, sempre, sempre lembre-se de passar um protetor térmico todas as vezes que você for mexer com ferramentas de calor. E isso vai mudar o seu cabelo, sério, gente. Um beijo muito grande. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, que eu trago mais dicas como essas pra vocês. Já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!